Sete de Deus Eu posso usar calça, mas daí, deixa eu falar Deixa eu falar, pode lá Aí, opa na surlê, porque a surlê é uma menina espetacular Ópera consultoria na cabeça Vinte horas em casa Yeah Deixa eu falar Sou assistente do planeta Você vai começar a ir Aí, opa na surlê é porque eles são legais também Aí, eu e eu e eu e eu Aí, Aldres É seguro Carro, consórcio Vida é pra Aldres Vida é pra Aldres Vida é pra Aldres Que a Aldres é legal E a menina que falou que eu amo e eu amo assim Eu te amo também, tá bom? Vida é pra Aldres Vida é pra Aldres Na surlê e no hotel 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 Ah, meu Deus Aí, só o último Foca na surlê e no hotel Vê deus Vê deus Vida é pra Aldres Vida é pra Alves E aí